Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o deputado federal Kim Kataguiri protocolou um pedido na Câmara dos Deputados requerendo que o Congresso Nacional decrete a suspensão imediata de uma determinação da Receita Federal sobre o imposto de renda para operações com Bitcoin e criptomoedas. O caso envolve uma declaração recente da Receita Federal sobre a tributação no imposto de renda de compra e venda de criptomoedas. E para quem ainda está por fora, a Receita Federal declarou que as operações de compra e venda de criptomoedas por outra, ou seja, comprar Ethereum usando Bitcoin ou SLP usando AXS e mesmo Bitcoin usando o SDT, entre outros, também devem ser tributadas segundo as regras do regulador. O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre a renda da pessoa física sujeito a alíquotas progressivas, em conformidade com o disposto no artigo 21 da Lei nº 8.981. Porém, para o deputado, a pretensão da Receita Federal de cobrar impostos nesse tipo de operação com criptomoedas é ilegal. Entendemos que tal solução é ilegal. Com efeito, foi criada uma nova modalidade de tributação por meio de imposto de renda, sem qualquer previsão nas leis que tratam de tal imposto, declarou o deputado. Segundo ele, a própria regulamentação sobre apuração e pagamento do IRPF estabelece que somente haverá ganho de capital em permutas quando há o envolvimento de moeda, o que não é o caso de operações com criptoativos. Na permuta entre criptoativos não há troca envolvendo moeda. Troca-se um criptoativo por outro, inexistindo, portanto, acréscimo patrimonial, declara o deputado. Além disso, segundo argumentos do parlamentar, nos termos do artigo 110 do Código Tributário, a lei tributária não pode alterar a definição dos institutos de direito privado e, portanto, a Receita Federal não tem o poder de alterar o entendimento do Código Tributário. Caso a União queira tributar a permuta de criptoativos, será necessário inovação legal e, mesmo nesse caso, poderão ser suscitadas dúvidas acerca da constitucionalidade da nova lei. E, bom, pessoal, a ação que o deputado está tentando fazer para melhorar, entre aspas, a questão de impostos sobre Bitcoin e criptomoedas pode ser para ganhar alguns pontos com a galera que apoia as criptos, que, de fato, é algo mais voltado para o público jovem. O deputado se apoiou na onda Olavo de Carvalho e Bolsonaro para se eleger e, assim que conseguiu, a primeira coisa que fez foi fazer parte de movimentos para tirar o Bolsonaro e o seu partido falar mal do Olavo. Então, independente de ser a favor de Olavo ou Bolsonaro, esse comentário serve só para a gente entender acerca de que tipo de pessoa estamos falando. E, ah, que bacana, vai reduzir a carga tributária. Mas a verdade é que não deveria nem existir carga tributária sobre nada. Ninguém deveria ser obrigado a pagar pelos serviços de saúde, segurança, transporte e educação se não usa, principalmente por serem serviços de péssima qualidade. Vale salientar.